Nós estamos passando por um momento muito difícil. Vamos passar ainda, vai agravar muita situação, até segunda-feira. Nós estamos trabalhando para desobstruir estrada, uma série de ações que nós já estamos fazendo. A maior preocupação agora, a gente emitiu uma nota oficial da Defesa Civil, que o Rio do Sul deve atingir 14 metros a enchente. Então, a gente já fez oficialmente essa nota. Nós temos mais de 90 municípios com dificuldade já. É todo o estado de Santa Catarina, mais acentuadamente no Alto Vale, no Vale do Rio Itajaí. Foi determinado o fechamento da comporta C4 de Tuporanga. Foi fechado às 16 horas hoje, às 16 horas e 34 minutos. Tem cinco, tinha uma aberta, nós fechamos a quinta, para reter um pouco mais de água. José Boatê tem duas comportas, de uma barragem que é histórica. Então, agora nós estamos indo lá para fechar. Estamos vigilantes agora com a SIDASC. Se for preciso, cortar a cerca para os animais conseguirem escapar. Já falei com o prefeito Tomé de Rio do Sul, que em Rio do Sul vai ter 14 metros, Blumenau de 11 a 12 metros. Então, as pessoas precisam, dentro do protocolo, a orientação da Defesa Civil, para que as pessoas deixem a sua residência até no segundo andar. tira o que puder, tenha, Deus vai nos dar força para que a gente consiga fazer isso, porque, senão, vai ser muito difícil o resgate, porque, quando chega a 10 metros, pelas informações técnicas, não se consegue mais fazer remoção das pessoas. Então, as pessoas precisam tomar providência e fazer, atender esse nosso informe. Estradas estão interditadas, a Secretaria da Infraestrutura está aqui, estrada caiu, barrancos, enfim, nós estamos se preparando para ir consertando isso. Agora é não oferecer risco para as pessoas. Então, as pessoas precisam entender, com toda a dor no coração que a gente está falando isso, de que tem que sair, tem que sair para preservar a vida. Já recebi, e que ligação do ministro Valdez, estamos pedindo ajuda, o coronel Armando pediu ajuda para o Ministério da Defesa Nacional. O Exército Brasileiro já está nos ajudando através do coronel Trindade, o general Trindade, com homens, carros anfíbio à disposição, as defesas civis municipais têm sido parceira, e tudo capitaneado aqui da nossa defesa civil estadual. Então, eu quero agradecer o que os prefeitos estão fazendo. Já chegou a mercadoria que eles pediram, tantas coisas que já foram alcançadas a eles, e agora eles precisam, como comandante de cada município, poder encarar isso de frente. Obrigado a todos vocês e que Deus nos abençoe.